Boletim News, oferecimento Colabinha Gás Boa noite, um fazendeiro foi assassinado a facadas durante uma discussão em um bar na cidade de Poção de Pedras, no interior do Maranhão A justiça já decretou a prisão dos três autores, que seguem foragidos Os irmãos Romário e Romarito, armados com facas e um sobrinho deles mataram o pecuarista de Assis Mariano, de 38 anos, com várias facadas neste bar, que fica na Rua do Matadouro, em Poção de Pedras, na região central do Maranhão Eu quero que faça justiça, meu filho não merecia a justiça que fizeram com ele porque empurraram ele, ele caiu, mataram e eu me chamo Ele não pôde se defender, não pôde se levantar, porque eram três pessoas matando meu filho É uma injustiça que fizeram com ele, que ele não merecia Uma coisa dessa é impossível, uma cidade pequena, aqui não tem justiça As pessoas vão para os lugares armados, vão matar os outros, vão com mal intenção Eu quero justiça, para que a justiça seja feira, porque meu filho não merecia isso Para a Polícia Civil do Maranhão, os três homens são considerados foragidos da justiça Ao colhermos as imagens, elas são suficientemente esclarecedoras Onde demonstram a agressividade que o mesmo sofreu Entre três indivíduos, dois deles portando arma branca, no caso faca Desferiram diversos golpes nele, sem qualquer chance de defesa Diante dessas informações e as imagens colhidas Fiz uma representação pela uma prisão preventiva ao judiciário Que de plano atendeu ontem mesmo, já saiu essa decisão Agora nós estamos em busca de informações para localizar essas três pessoas E dar cumprimento a essa medida que foi deferida pelo judiciário Não resta qualquer dúvida nas investigações da autoria E nós esperamos em breve poder localizar e prendê-los A Polícia Civil de Poção de Pedras disponibilizou este número Que está disponível no rodapé do vídeo Para que as pessoas entrem em contato Caso tenham qualquer informação que leve a polícia Até os três envolvidos neste homicídio Para você, uma ótima noite A gente se encontra amanhã, na quinta-feira, aqui no Boletim News Primeira e Segunda Edição Quer saber da verdade? Vem para o Acontece.News Boletim News Oferecimento Coabinha Gás